É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Ei Didi Teuzinho Esse é o Didi Teuzinho Terror de Minas O Didi Teuzinho deixa novinha o maluco O Didi Teuzinho deixa novinha o maluco Quando o Londo lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga tchuc, então joga tchuc Então joga tchuc, aqui o bonde vai à loucura Então, então joga tchuc, então joga tchuc Então joga tchuc, aqui o bonde vai à loucura É lançamento do RT, caralho, eu lancei mais uma Então, então joga tchuc, então joga tchuc Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do Rabetão Você no Rio e o Mandela sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roubinho, cai em qualquer papão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roubinho, cai em qualquer papão Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Vem parar, pode vá, vai ser só colocado Pega a fita de DJ Teuzinho Pega a fita de DJ Teuzinho O que acontece no rolê? Morre no rolê O que acontece no rolê? Morre no rolê Tá falando do Teuzinho Tá falando do DG O que acontece no rolê? Morre no rolê O que acontece no rolê? Morre no rolê Tá ligado, né? Ei, DJ Teuzinho Esse é o DJ Teuzinho Terror de Minas